Música Pra que ficar dando show Se minha positiva e se oh Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, 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 uou Queia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Pra que ficar dando show Se minha positiva e se oh Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, 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 uou Queia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou